Bom pessoal, queria esclarecer aqui um pouco sobre o que eu estou começando a gravar pelo computador também, porque eu posso trazer mais conteúdo aqui para o canal. E eu estou aprendendo a editar um pouco melhor os meus vídeos também. A qualidade do meu áudio está muito, muito filtrada. Não vai encaixar muito bem na gameplay, mas... Fiquem aí, irmãos. Eu posso melhorar daqui para frente sobre a gravação e a edição de vídeos. E é isso aí. Quero falar também que a bosta do meu gravador não conseguiu acompanhar a gameplay junto. Aí ficou tudo cagado um pouco mais tarde. Isso mesmo. Estou conseguindo jogar numa batata. Que conquista, meus amigos. Enfim. Estou aqui. Eu preciso preparar um roteiro para o início dos meus vídeos, cara. Está impossível. Enfim. Bem-vindo a todos os terráqueos. Estou aqui. Estou surpreso. Como é que uma batata está conseguindo rodar isso. Meu dispositivo. Eu que estou jogando agora. É horrível. Horrível. Tá? Vamos lá. Estou aqui no Alien Rominid Invasion. Criada pela Behemoth. Uma das melhores criadoras de jogos indies. Ela fundou... Foi ela que fundou minha carreira gamer há muitos anos atrás. Muito tempo atrás. É... Cara, não sei o que dizer, mano. Consegui aqui o jogo. É... Vamos jogar aqui agora. Eu vou jogar pelo controle de PS4. Porque... Porque sim. É... Joguei um pouco. Tinha jogado um pouco esse jogo aqui. Para saber o básico, né. Que... Tem aqui. Vamos nomear o nosso... É... Nossos cabeças de ovo. É... Perfeito. Deixar aqui no modo... É... Master. Que tira o Keep Inventory. Digamos assim. É... Que onde você morre, você perde item. Normal. Mas que o... Nosso coleguinha... Vamos começar. Da replay da introdução que eu já tinha jogado isso aqui antes. Há muito tempo atrás. Enquanto você estava nas bolas de seu pai. Um sorveitinho bom, mané. Um sorveitinho bom, mané. Um... Zão! Hi, caralho. Os pênis vilhanos estão atacando, mané. Os pênis vilhanos... Nem ferrando. Super laser mega fantástico. Ih, caralho Mexeu na minha nave, mané Fudeu Meteram capa no Cleitinho, zero bala, mano Não botou gelo agachado Olha no que deu Vamos ter que ruxar nele, véi Travou aqui Vai demorar um tempinho pra chegar até nele Oh, Glória Tá aprendendo essas capacidades, elimine qualquer besteirinha que encontrar É isso aí Enquanto nós estamos indo pro planeta Terra, faltando 17 anos Antes era 19, falta 17 Agora, né Falta 8 anos agora pra nós chegar pro planeta Terra Fazendo um tutorial aqui de boa, bem de boa Sou experiente já, falta uns 6 anos aqui agora Segurar aqui pra dar o tiro Quadrado dar tiro, né Tô fazendo rápido demais Experiência, né Extinto Batir no chão, você vai um pouco pra cima E segurar o botão de desfiar pra ficar no chão Agora aqui pra ser lançado ao planeta Terra Mano, os penislanos estão atacando de novo, cara Os penislanos De novo Não é possível Raio, raio, épica, muito fodástico Zero de dano Ah, não é possível Tenho que mandar especial de novo Zero de dano Vou ter que convocar a tropa Flavinho Joãozinho Robertão Vocês vão ter que cuidar dessa nova invasão Pelo bem de toda a humanidade Toma aqui De novo Ó, dá pra ver o dragão guerreiro Corzinha Arma Pá Sistema aí de Roguelike Que a gente vai caminhandozinho Até chegar no final Que é o quartel general do FBI A gente destrói o quartel general E a gente avança pro próximo lá Segue o objetivo aqui Vai ser só Eliminar o primeiro quartel general Aí se vocês quiserem mais É só chorar nos comentários Agora aqui Tem que planejar Porque é roguelike Aí você escolhe um caminho Você não pode voltar Esse aqui Porque tem um esconderijo ali Logo Logo perto Também finalizar Mais rápido aqui Esconderijo nada mais aqui Um esconderijozinho Se a gente pode trocar As coisas Comprar coisa Arma nova Coisa nova Pô louco Tiozão Cara Meu servidor Tão E os perinivianos chegaram Caralho O ônibus da Fortnite Conclui os objetivos Para ser extraído de volta Quanto mais ser tempo Perder na fase Mais dificuldade vai aumentando Maravilha então Caralho Eu eliminei de um jeito Muito grosso Mano o jogo aqui Consiste em Ação em tempo real Todo mundo vai estar Todo mundo não né Porque tem os meus amiguinhos Aqui Não é online É bot mesmo São burros Não tem capacidade De game club Absurda Tem eu E eu sou o dragão guerreiro Aí eu tenho Eles vão dropando Esses papéis Que são informações Aí eu boto Essas informações Nesse pendrive gigante Aí o que Aí vai metendo A nave mãe A nave mãe Vai analisar Aí tranquilo Aí vai surgir O segundo objetivo Que a gente precisa Fazer qualquer Uma coisinha Aí Uma coisa bem aleatória Tipo Encontrar Salvar alguém As crianças No caso Pegar tal coisa Sobreviver Em um evento Enfim Quando concorda Tudo explode E ajuda um pouco No desenvolvimento Da Play É meio chato Quando a pessoa Ela te apresenta O jogo Eu não sei A primeira vez Jogando É Primeira vez Dela Jogando Porque você vai aprender Jogo com ela Agora você que eu sou um pouco Mais experiente Sim Porque eu tinha jogado Porque eu tinha jogado um pouco Eu não sei qual é o meu problema Qualquer jogo que eu toco Eu já viro um Master É assim Prime Gamer Qualquer jogo que toca Já é doente Agora que o objetivo é o que Eliminar Purple Guys Mas eu não joguei tanto assim não É que no controle é bem mais fácil de jogar Do que no teclado Na minha opinião Aí tem toda essa malemolência Aí o que Ou eu posso É Ou eu posso sair agora Mas você também tem a opção De você fazer É Um objetivo bônus Para ganhar mais coisa Vou mostrar um exemplo aqui Que a gente Pega mais informações FBI Beleza Vai lá pai Atajata Pudendo Bota aqui Do pendrive Para transportar Para a nave Objetivo bônus Entrega Faz a entrega aqui Tá aqui Vai food É Penislano Pode pagar Em Picks Mesmo Vai pagar Com troca Tá bom Eu aceito Acho eu ir embora Já deu meu tempo Obrigado aí a todos Esse Petal Royale Maravilhoso Vitória Royale Para mim Tá Tchau Essa é a melhor música Que eu escutei em 2024 Que eu tô escutando agora Né No caso Olha os status Quantidade de kills Ok É Dano causado Uma bosta Dano recebido Tá bom Beleza E aí você encontrou Uma caixa de spoilers Você pode abrir No nosso esconderijo Tem um esconderijo deles Aqui próximo Deixa eu editar aqui Ó tem um Arma laser Da hora Que eu vou usar Um boostzinho Aqui Tá bom Vamos lá Já lamba e pau Que é a próxima Segunda rodada Aqui Segunda parte Da cidade Aqui Calma que essa invasão Só tá começando Dá pra montar Dá pra montar Neles também Que é bem Da hora Ó meu Uber Aqui Gente Ah meu Mandou mensagem No whatsapp Aqui que precisa Dos informações Eu tô enrolando É me encanta Muito ver os sofrimentos Dos meus inimigos Assim Saindo sangue Carne Presunto E tudo mais É me encanta Objetivo Para Ele Para O helicóptero Explodiu Mais informações Aqui Da RP Tira o carregador Carrega Toma Pronto Agora vai meter Na nave Mãe Eita Esse trator Ai Deixa eu montar O trator Vai ter que derrotar Os purple guys Os inimigos Em roxo Que isso Faz não Falta só mais um Aqui Foi Mas enfim Não vou fazer Objetivo bônus Porque aqui é Correndo Speedrun Dinheiro Maravilha Não Aí Esse Friendrive Aqui é bom Para meter Na nave Mãe Para ganhar Coisa É a melhor Música É a melhor música Do ano Eu fiz Tem bônus de loot Ou avança Eu vou avançar Para ir mais rápido Vai explodir Tudo isso aqui Vamos partir Eles no meio Dá uma sensação De satisfação Vai pegar os caras De jetpack Fazer assim Ó Dá para pegar os caras De jetpack Que da hora Dá carona aqui Por favor Bora 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 Cê é Brocha Hein Mano Ah Nesse aqui Não deixa Não É É Forte Isso aí É Feliciado Ah Boyzinho Que isso O robô geme Véi Dá licença Por favor Dá licença Deixa eu ficar em cima De você Ah Consegui Nem tirei a vida toda Mas foi Mas eu tive concluído Vamos embora Família Achaz e perdidos Tem uma criança Lá dentro Nós estamos Abertos Bruh Bruh Concluído Meu desempenho Nessa fase Foi uma bosta Tudo bem Aqui é a penúltima fase A última fase No caso É Antes da Do quartel general Da FBI Essa cor é uma da hora Em cor de Gladiador Mesmo Bora Condição normal No início Sempre Quando a gente Tá descendo Do Ônibus de batalha Battle Royale Aparecem as condições Do mapa Que no caso Seria as notificações Aqui no caso É normal Não tem nada De estranho Assim É normal Ver Você vir Na rua Comprar pão Falando em pão Já tem A padaria Aqui A sua mãe pede Comprar pão E do nada Tem um monte De agendas FBI Enfrentando Uma raça De aliens Penis Penis Aqui Comprar pão As Comprar pão Aqui Comprar pão Aqui Se o Bote Coisa Que Não tem nada Aqui Exata Comprar pão Doada A sua mãe pede A sua mãe pede A sua mãe pede A sua mãe pede Em Oque A sua mãe pede Fazer ele em pedacinhos. Nossa, mas que dia normal. É normal, hein, mano. O Cass vai me oferecer poderes místicos. Eu defesa. Olha uma referência de Castle Crash aqui. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, vai dar sim. Mas só falta coletar mais informações. Deixa eu enviar pra nave mãe que é GG. Só não sei começar a batata, tá conseguindo aguentar tanta coisa assim. O computador é dispositivo que estou controlando exatamente. Não consegue nem rodar Roblox direito. Vai ter que pegar esses aranhinhas. Bora lá, mano. Dá pra passar aqui pra esquerda também. Só que eu quero agilizar o processo. Eu quero eliminar o primeiro quartel general. São quantos quartel general no total? Não sei. Tem vários. Muitos. Milhares. Mas aqui é só o primeiro. Aqui é só o primeiro passo pro sucesso. Vamos logo. Sem enrolação aqui. Eu enrolo muito, né, mano. Eu tenho que parar com isso. Tá ficando chato. Isso é o maior chato de mim. E aí, galera do YouTube. E aí, galera do YouTube. É sério isso? Ah, parou de rir por quê? Vocês pararam de rir por quê? Por que vocês pararam de rir? Por que vocês pararam de rir? Me diga. Me diga por que vocês pararam de rir. Vagabundos. Vocês serão os próximos, tá? Beijo. Beijo no ânus. Bora. Objetivo aqui agora é quebrar coisas. Já não basta amaldiçoar vidas de pessoas. Já não basta aniquilar a raça humana inteira. Dá licença aqui, por favor. Obrigado. Tá por aqui, tá por aqui. Dá licença. E agora, ó. Dá licença. Dá licença. Não gostei. Tô tomando muito dano. Eu tô desatento. Isso aqui é meu agora. Muito obrigado. Chefe foi uma caminha. Aí ele de novo. Deixa eu resolver isso do jeito certo. Vou atacar. Não. Vibri blue. Ficar em cima dela vai ser que é bom. Ai, peraí. Assim é mais fácil. O louco, aí sim. Dinheiro, 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 dinheiro. Não, 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 me deixa aqui o que eu peguei a magia. Missão completa. Mutação desbloqueada. Vocês valem a boa. Vocês quebraram a ela, mano. O que que eu vou fazer agora? Deixa eu ver aqui que eles vão aprontar. Concluindo aqui o primeiro capítulo. Agora eu tenho que escolher uma mutação aqui, bem da hora. Vou pegar o jetpack. É isso, irmãos. Primeiro capítulo aí. Se quiserem mais, eu trago. Aí os resultados do negócio aí, demorei 17 minutos e 9 pra concluir o primeiro quartel general aí. Com fé em Deus, vamos aniquilar essa raça inútil que faz o mal pro próprio planeta dela. Ó o jetpack, acabei de desbloquear. Cara, quase que eu caio. Nave mãe, rapidão aqui. Deixa eu deixar eu meter umas coisas aqui em você. Aí eu ganho coisa. É isso aí, gente. Esse é Alien Ruminid Invasion. Espero que tenham gostado. Se quiser mais, comenta. Se não quiser, comenta também. Não sei dizer. Praticamente isso, o jogo. É nóis. Gente, eu peço mil perdões pela qualidade, o áudio, tudo no vídeo. Eu sou iniciante ainda gravando pelo PC. Eu sou mais acostumado a gravar pelo PS4, mas coisas mudam. Aí a qualidade tá horrível. O FPS mesmo tá uma bosta. Um dos meus primeiros vídeos de gameplay aqui no PC já é um fracasso, mas eu enxergo assim como um avanço. E que eu possa melhorar cada vez mais nesse tipo de coisa, mano. De edição, gravação e etc. Só preciso de um computador bom. É isso.